Antes de mais nada, você que tá nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai impulsionar. O YouTube distribui. É. Parabéns. A gente fala, voltando aqui um pouco o assunto do teatro, a necessidade de um teatro, que é o que você falou, você tem vários artistas locais que não tem onde se apresentar. Às vezes eles vão pra um hotel, pra alguma coisa, pra ter ali umas cadeiras. Hoje a gente não tem teatro, mas a gente tem lá o clube. A Pierge. A Pierge. Tem um lugar lá com bastante cadeira. Então, assim, você ainda consegue compor ali. Mas não é... Se a gente deixar esses jovens entregues, né? Eles acabam se embrenhando pra alguma coisa. A questão do esporte também. Às vezes você acaba fazendo um incentivo dentro da comunidade, dentro do bairro. Você incentiva a ele ser um lutador, a ele fazer alguma coisa. E aí, depois de chegar com uma bolsa, falar assim, não, eu confio, acredito em você, vai pra frente, amor. Vai representar o Brasil em algum outro lugar. É assim. Então, esses projetos são de extrema importância. Você acha que ainda falta isso por conta do ente público? Ou você acha que é bem... Não, falta. Com certeza, falta. Acredito que, assim, vai ter uma ascensão nisso, até mesmo porque é o momento de ajudar essas crianças, né? Tirar essas crianças da rua. Melhorou muito, melhorou. Mas por que tem que ter? Vai ter e tem que ter. Por quê? Hoje, essas crianças que ficam ali na rua, elas olham o traficante, olham um coisa como o super-herói dele, pô. Olham como super-herói. Não é assim. Tem que olhar um trabalhador como super-herói. Tem que olhar uma pessoa do bem como super-herói. Então, é isso que a gente está tentando fazer. É tirar essas crianças desse lado. Lado ruim. Então, por isso que hoje, o Jean, aqui sempre nas partes periféricas. É a parte que mais precisa. Não vou dizer para você que o centro de Cabo Frio, São Cristóvão, todos os locais precisam. Mas a parte da comunidade, dos bairros periféricos, é onde mais precisa ser olhado. Então, é isso que eu luto sempre e brigo muito pelas partes periféricas. Jacaré, Cajueiro, Boca do Mato, César de Esperança, ali onde tem Reserva do Peró. Então, ali são pessoas que precisam ter olhado. Porque nem sempre, nem a pessoa que está envolvida no crime, está envolvida, que é o filho dele envolvido. Claro. Nem sempre. Ele só está envolvido, se envolveu por falta de opção. Talvez por falta de incentivo. Por falta de incentivo. Ou porque o bairro também, às vezes, não proporciona alguma coisa para ele falar, vou fazer. Nem sempre aqueles garotos que estão lá envolvidos são ruins. É isso. E aí 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 E aí